Música Bahia vem a Cupcom Emerson, número 1, 2 é o Guto, 3 para Cioli, 4 Marcelo Souza, ou seja, é o Chiquinho Neto Veste é número 5, 8 para Ramos, 7 Preto e 11 Cícero Camisa 9 para o Didi e 10 o Jean Carlos O técnico do Bahia é o Lula Pereira As opções do Lula no banco de reservas 12 para Márcio, 13 Paulinho, 14 Luiz Fernando, Lino com a número 15, 16 para o Danilo Marcelo Nicássio com a 17, 18 Nonato Você vê aí no centro com chuteiras brancas Vamos ao Peixe Santos, escalação Para você assinante, Fábio Costa, camisa de número 1 4 para o Neném, 6 para Alex André Luiz Veste é número 2, 3 para o Léo 5 para o Almeida 8 para o Renato, 11 é Lano E 10 para Diego Robinho é o 7 e Fabiano 9 O técnico Emerson Leão, opções do Santos para o banco Os jogadores já vão para o banco de reservas O Júlio Sérgio 12, 13 para Pereira, Reginaldo Araújo 14, 15 para o Daniel 16, Wellington, Valbaiano 17 e o 18, William Trio responsável em dirigir Bahia e Santos Segundo turno, décima sétima do segundo turno Aliás, Thiago, quando você fala em falha da arbitragem Observe que o Santos tem preto na sua camisa O goleiro do Santos está todo de preto O do Bahia quase todo de preto e o árbitro também Isso é outra falha da arbitragem, ele deveria estar de amarelo ou de azul Bem lembrado, bem lembrado pelo Roberto Manteira Apenas corrigindo, essa é a décima quinta rodada do retorno Como o Leão está vestido, por exemplo, de amarelo e preto Detalhe que poucos percebem, mas na hora de uma dúvida Acaba complicando, né? Até o papel do próprio juiz Os dias meias do Santos são pretas, o árbitro é de meia preta Quer dizer, são coisas que ele deveria observar antes da partida Compete ao árbitro reserva, ir ao vestiário do visitante Perguntar qual o seu uniforme, preparar o árbitro para isso É uma questão que o seu Armando Marques tem que resolver E nós estamos aqui apenas registrando Vem o Santos pela esquerda com o Léo Ajeita para o Diego Surgem as primeiras vaias aqui na Fonte Nova dos torcedores do Bahia Em cima do Santos, claro Robinho Aperta para cima dele o Chiquinho Renato Escapulio ficou com Robinho Com habilidade, Diego Encosta para o meio, para o Renato O Santos vem todo para cima nesse início de jogo Dividiu ali O Ramos Puxa o Bahia à frente, Didi Dividiu o Paulo Almeida Sobra ficou com o Santos Elano Diego Tento passa em profundidade por Elano A cobertura do Marcelo Souza para a saída do goleiro Emerson Amanhã tem mais Brasileirão no Sport TV e no Premier Sports A partir das 8 da noite tem o pré-jogo para São Paulo e Guarani Toda a rede vai acompanhar esse jogo Com Jota Júnior e com Leivinha E São Paulo capital fica com Vasco e Fortaleza Direto de Manaus com João Guilherme e o Raul Quadros No Premier 2 tem Juventude e Grêmio No Premier 4 Atlético Mineiro e Paraná Jogos com exclusividade para você assinante do Premier Toca o Santos lá atrás Léo Vamos com 2 minutos e 40 de primeiro tempo Neto Fez a proteção o Ramos Jogadores do Santos pediram a falta Mandou seguir o Carioca Jorge Rabelo Agora sim marcada a falta em cima do Robinho Aí a repetição o Ramos pegou O pé direito do Robinho Aí o Emerson Já ajeitando a barreira O Alex tem um pontapé no pé direito Vai partir o chute do Alex Uma bomba de longe Emerson defendeu E o Emerson que hoje Tem que matar um leão a cada jogo Vem sendo muito criticado Depois de 3 anos Como ídolo no Bahia Roberto Monteiro Mas ele acabou falhando no jogo com o Coritiba Olha o Bahia chegando Pela esquerda com o Didi O Jean Carlos abriu os braços pediu Aí o Didi cruzamento Preto Ajeitou Para quem vem de trás Mas Ramos Uma bomba Passa perto do gol de Fábio Costa Jogada bem elaborada pelo ataque do Bahia O Preto deixando para o Ramos E a bomba E a bomba cobriu a meta do Fábio Costa Parcial 10.871 pagantes Para uma renda de 74.017 R$ 7,50 É apenas a segunda parcial Passamos de 4 minutos e meio Primeiro tempo Zero para o Bahia Zero para o Santos Aperta o Santos com o Léo A aproximação é boa Robinho Esse é o Renato Por elevação É para o Fabiano de cabeça Cabeçada saiu completamente Torta É só tiro de meta Para o Bahia Premier Sports No Campeonato Brasileiro Kaiser Você merece uma Kaiser Lançamento longo do Marcelo Souza Trata de afastar a defesa do Santos E olham Pelo menos uma torre de iluminação Aqui da Fonte Nova Teve uma queda Mas nada que atrapalhe A visibilidade do jogo não Dá para seguir Ainda mais que O assinante do Premier Do Premier Sports Tem aí o ganho da câmera Mas ficou Escuro Todo o setor direito Aqui da ponta direita Do ataque do Santos Tiago Aí o Robinho Ajeitou com o braço A parada do jogo Sérgio Pinheiro Exatamente Todos os refletores Da torre Que fica À esquerda À direita Das cabinhas de rádio Olha o Bahia chegando Com o Didi A bola bate No defensor do Santos A sobra O Cícero não consegue Dominar a bola O Neném Ele quis sair jogando ali Recebeu a falta O Bahia apertou Mais uma vez Segunda boa chegada Do Bahia Em dois minutos Roberto É o Bahia Está começando a cortar No jogo Como se esperava O Santos Veio com tudo Com seu futebol ofensivo Pressionando o Bahia Que sabendo O Macar Saindo para o contra-ataque Está levando perigo A única bola perigosa Que foi contra o gol Do Emerson Aquela falta Acobrada pelo Alex Que ele defendeu muito bem Aí o Diego Abertura de bola Com o Fabiano Ele protege E deixa com o Neném Começa lá atrás Paulo Almeida Volta o jogo Até o André Luiz Aí chega o Santos Robinho Experimenta de longe O chute do Elano Pegou o Emerson Bem colocado Vem da defesa Não deu rebote Aí o Elano Bate sempre muito bem De fora da área Exigindo a ótima defesa Do Emerson Quando nós falávamos Do Emerson Que passou meio que De herói a vilão Em poucos jogos Roberto Monteiro Será que Será que ele pode ser crucificado Como a torcida anda Crucificando o Emerson Olha eu acho que não Ele falhou num jogo O problema do goleiro É que ele não pode falhar nunca É a única posição Que não se pode falhar de goleiro Que a falha sempre aparece Muito mais Do que por exemplo Do atacante Que perde 4, 5 gols Embora faça 1 ou 2 É muito complicado A vida do goleiro É complicada mesmo Ele foi mal em Curitiba É verdade Chegada do Bahia Pela direita Preto Dominou Bateu Ela toca no Paulo Almeida Vai pra fora Escanteio Para o time baiano Jogos já encerrados Pelo Brasileirão 2003 Atlético Paranaense 1 Vitória 2 O jogo foi lá em Londrina No estádio do Café Levantamento pra área do Santos Sobrou novamente com o Preto Meia lua do Preto Meia lua do Preto Cruzamento Bate no Paulo Almeida Vai pra fora É outro escanteio Pro Bahia Outro jogo já encerrado São Caetano 2 Coritiba 0 Coritiba Perde uma chance De encostar no Santos Cruzamento do Preto É bom pra área Didi subiu Gol Tá na rede É do Bahia Didi Didi Número 9 Acabeçado Fábio Costa Ficou parado Ela foi no ângulo superior direito Olha só o Didi Subiu mais que toda A zaga do Santos Cabeceou no contrapé Do Fábio Costa Abre o marcador O Bahia Aos 9 minutos Do primeiro tempo Didi Número 9 1 para o Bahia 0 para o Santos Que cruzamento do Preto Também hein Roberto Excelente o cruzamento Aliás ele repetiu O cruzamento que fez No jogo com o São Paulo Dessa maneira E o Didi estava praticamente De costas pro gol Subiu Foi no terceiro andar Que impulsão do Didi Impressionante Pegou muito bem Encobrindo o goleiro Parecia que a bola iria pra fora De repente ela caiu Um belo gol do Bahia No instante em que se anunciava A vitória do Vitória Aqui E a torcida do Bahia Já ficou inquieta com isso Tem jogador do Bahia Caído É o Cícero Não é isso certo? Exatamente O Cícero Thiago Em relação ao Didi É o sexto gol dele No campeonato Que agora é o vice-artilheiro Do time O artilheiro é o Nonato Que tem 11 gols Aí caído O camisa 11 do Bahia O Cícero Leva a mão ali Ao estômago Quando você vê a repetição Do bonito gol de cabeça Do Didi Impressionante A impulsão do Didi Subiu Lá no segundo andar E fez um lindo gol de cabeça 1 para o Bahia 0 para o Santos Jogo paralisado Aqui em Salvador Aos 10 minutos Do primeiro tempo Premier Sports No campeonato brasileiro Duosoft Penalty A camisa Que vai bem Em todos os esportes Bahia com 10 homens Cícero Sendo atendido Fora do gramado E vai sair um cartão Amarelo Para o Guto Jorge Rabelo Deve ter prometido Esse cartão Antes da paralisação Do jogo Pelo jeito Deve ter sido isso Aí o Didi Vai devolver A bola Para o Fábio Costa O Santos Botou para fora Para o atendimento Médico do Cícero Parece que está tudo bem Já com Jogador no Bahia Não é certo? É isso O Thiago Ele está se preparando Para voltar Sobe o Santos Diego Quis a tabela Com o Neném Marcelo Souza Desarmou Aí o Marcelo Neto Chiquinho Aí o Cícero Já de volta Ao gramado Apertou para cima dele O Elano Cedeu O arremesso manual Já cobrado Didi Aí o Didi Fez uma graça Para cima Da defesa do Santos Paulo Almeida Rebateu Com perigo ainda Para a defesa Santista Aí o Renato Briga o Didi Paulo Almeida Tira da zona Do sufoco Cícero Disputa de bola Ele e o Alex Subiu a bandeira Do assistente Marcando o impedimento Do Didi Realmente estava adiantado O passe foi sem querer Do Cícero Mas pegou o Didi Lá na frente Tiago Informações com Sérgio Pinheiro Uma curiosidade em relação ao Didi Na verdade ele se chama Sebastião do Nascimento Aí você pergunta Como é que virou o Didi Não virou o Tião É porque Didi Realmente é uma homenagem A humorista Renato Aragão Didi disse que era muito levado Quando era pequena E logo pegou esse apelido Aí dos colegas Aí detalhes Curiosidades Com o repórter do Premier Esporte Sérgio Pinheiro Didi Didi que é Potiguar Sebastião Pereira Nascimento Nasceu em Parelhas Rio Grande do Norte Aí o lance que machucou O Cícero Neto 1 para o Bahia 0 para o Santos Você curtindo com exclusividade No Premier Esporte Em todo o Brasil Vamos Aí o Guto Cícero Bahia chegando Aí o Cícero Duas boas fitas Para o Didi Chega junto com ele O André Luiz Coloca para fora Escanteio Para o Bahia E o Fábio Costa Reclama do André Luiz O André Luiz Reclama do Fábio Costa O árbitro Jorge Rabelo Marcou apenas um tiro de meta Sem na dúvida Aí o Atlético Paranaense 1 vitória 2 Ponte Preta 0 Goiás 1 Jogos já encerrados O Brasileirão E o gol do Santos Está Na rede Gol Do Santos Um golaço Do Robinho Do meio Da rua Experimentou E o Emerson Adiantado Empata o jogo O Santos Olha que golaço Do Robinho O Emerson Estava no meio Da rua E o Robinho Por cobertura Faz um lindo Gol Aqui na Fonte Nova Em Salvador Tudo igual Um para o Bahia Um para o Santos Ele estava na linha Da pequena área Um posicionamento complicado Para qualquer goleiro O Robinho passou a divisória Do gramado Percebeu Não teve dúvidas Levantou a bola Fez um belíssimo gol Empatando o jogo Aqui na Fonte Nova Que golaço Do Robinho Aqui em Salvador Aos 14 minutos Do primeiro tempo Empata o Santos Torcedor do Bahia Está Está na bronca Está na bronca Com o Emerson Essa semana Ele admitiu Que realmente Não está passando Uma boa fase Não falhou apenas No jogo contra o Curitiba Falhou na derrota Do Bahia Para o Paissandu E falhou também No Bavi E volta a falhar agora Realmente o Emerson Não está bem É E realmente Esse posicionamento dele É muito complicado Ele jamais poderia estar ali Embora O Santos Estivesse muito longe De sua meta Olha o Santos Vem crescendo pela esquerda O cruzamento Gol Está na rede É do Santos Léo Número 3 De cabeça Pequenino Léo Concluiu de cabeça Depois de um cruzamento Sob medida Do Robinho Na medida O Léo Colocou a cabeça Canto direito Do Emerson Vira Que vira Bonito Santos Aos 15 minutos Dois Para o Santos Um Para o Bahia Por essa O torcedor do Bahia Não esperava Não esperava Mesmo E veja você Que o Robinho Inverteu o posicionamento Com o Léo Acabou indo a linha de fundo Fazendo um cruzamento De pé na esquerda Contrariando Suas características Primeiro aquele chute De longe Que não é a característica Principal dele E depois esse cruzamento De pé na esquerda Com o Léo chegando Sem que a zaga do Bahia Esperasse Ou estivesse atenta Melhor colocando E em um minuto O Santos vira o jogo Aqui na Fonte Nova A virada do Santos Sensacional Em dois minutos Dois gols Praticamente no mesmo minuto 14 e um E aos 15 e outro Impressionante O Bahia nem tinha respirado No gol que tomou de empate Já tomou o segundo Agora fica muito difícil Agora o Bahia tem que ter Cabeça no lugar Tranquilidade Voltar a jogar Da maneira que estava No início da partida Marcando bem E sufocando o Santos No contra-ataque Quando era possível Está aceitando muito O jogo do Santos O Bahia Porque fez um gol E recuou demais A equipe É apenas o comecinho De jogo O jogo já começou Empolgante Em Salvador Falta em cima Do jogador do Santos Premier Sports No campeonato brasileiro Doblou o Adventure Do tamanho Do seu espírito De aventura Aí o torcedor Do Santos Aqui na Fonte Nova Se anima Robinho Com Diego Aí o Robinho Se mexe Vai na esquerda Vai na direita Roubou a bola O meio O campo do Bahia Jean Carlos Falta em cima Do camisa 10 Do Bahia Na hora do segundo Gol do Santos Eu ia falar Claro Que a gente viu Que o Emerson Estava adiantado Mas vamos dar méritos Ao chute Do Robinho Que do meio Da rua Viu o goleiro Adiantado E acertou Um balaço Ali Sem dúvida Agora como eu dizia Inclusive Quando ele fez O cruzamento De pé na esquerda Para o segundo gol Que nem a sua perfora Olha aí Olha o Didi arriscou De muito longe De perna esquerda Foi para fora O Robinho Pode pintar cruzamento Bola toca ali No peito do Guto Volta com o Léo Mais atrás Para Renato Toca por elevação Defesa do Bahia Ali tem dificuldades Toca o Santos Toca o Santos Em cima dele O Neto Aí ele deixa Para o Renato Toca consciente O time do Santos Neném Fabiano Aí o Renato Inverte tudo Na esquerda Para o Léo Toca a bola Com tranquilidade O time do Santos Paulo Almeida Paulo Almeida Aí o Léo André Luiz De novo com o Léo Bahia apenas observa Fica olhando Toque de bola do Santos Aí vem o passo errado Do Léo Se aproveita o Bahia Didi Foi no chão Ali o Alex Tem uma chegada No Didi E é marcada a falta Bahia não perde Para o Santos Aqui em Salvador Há 11 anos A última derrota Foi No dia 25 de maio De 92 2 a 0 Para o Santos Aqui mesmo Na Fonte Nova Falta para o Bahia De muito longe O Preto É um especialista Nesse tipo de cobrança Bate forte Já fez dois gols De falta Nesse campeonato brasileiro Barreira do Santos Com Cinco jogadores Autorizada A cobrança Do Preto Partiu Preto Na bola Fábio Costa Apenas observa Ela passa A direita Do goleiro do Santos Preto e Fábio Costa Que foram companheiros No time do Vitória Fábio Costa Foi revelado Nas visões de base Do Vitória E o Preto Veio do Vasco Já profissionalizado Veio para o Vitória Em 97 Preto Que também foi ídolo No rubro negro Baiano Aí o Chiquinho Cícero Escorregou O Neném Apertou em cima dele Vamos ver o que é que O Jorge Rabelo O assistente Marcava o lateral Para o Santos O Jorge Rabelo Assumiu A responsabilidade De marcar uma falta Do Neném O toque no braço Está aí o Sérgio Pinheiro Toque no braço Do Neném Tiago Em relação ao Fábio Costa Ele jogou muito tempo No Vitória Disputou muitos Bavis Vamos só esperar A conclusão do lance Olha o Bahia Se aproximando Vem chegando O Cícero Limpou para o Preto Pela direita Tem o Guto Bahia perde Por 2 a 1 Uma linda Virada do Santos Aí o Guto Perdeu uma bola Boba ali Para o Diego Morando lá De trás André Luiz Esse é o Ascioli Marcelo Souza Chiquinho Está indo pelo lado esquerdo Bahia se organizando Vem à frente Aí o Chiquinho Rolou para o meio O Didi Ajeitou para o Preto Bateu Didi Gol Está na rede E é do Bahia Didi Número 9 Aproveitando a sobra Depois do chute do Preto A bola tocou na zaga Perna esquerda do Didi Sempre oportunista Impacto do jogo Na Fonte Nova 2 para o Bahia 2 para o Santos Didi Aos 22 minutos Com a promessa De um jogo Eletrizante Roberto Monteiro Em 12 minutos Dos 9 Aos 22 A melhor Em 13 minutos 4 gols É realmente Uma marca fantástica E observe agora O Preto bateu Com tanta convicção A bola espirrou Nas pernas Do André Luiz O Alex O Alex não esperava Que o Didi fosse aproveitado Da maneira que aproveitou Com tanto oportunismo Essa sobra Ele bateu de primeira Enganando o goleiro Colocando igualdade No marcador Outra vez Um jogo aberto Um jogo franco De 4 gols Com 23 minutos 2 a 2 Tudo igual Em Salvador De novo Cícero Fazendo a ligação Ali no meio O Alex Não deixa ela passar Falta para o Santos Em cima do Elano Aí o torcedor do Bahia Librando nas arquibancadas Acredita Volta a acreditar No time novamente O Santos tem uma falta O Neném ajeitou Com todo carinho Mandou para a área do Bahia Tira dali o Neto Sobra a Indé Santista Esse é o Léo Fazendo o lançamento E foi marcado o impedimento Tanto do Fabiano Quanto do Elano Missão Atenas 2004 Programa inédito Estreia na próxima Sexta-feira No Sport TV Sexta dia 24 Às 18h30 A Olimpíada No Sport TV Começa mais cedo Thiago Sérgio Pinheiro Eu falava do Fábio Costa Que disputou muitos bavis No tempo que jogava no Vitória Mas só uma curiosidade É a primeira vez Que ele enfrenta o Bahia Pelo Campeonato Brasileiro Já está tendo aí Muito trabalho Chega o Bahia com o Ramos Vamos chegar a 25 minutos De um belo primeiro tempo Dois para o Bahia Dois para o Santos Jogo aberto Jogo franco De muitos gols Esperar que continue assim Ramos Preto Agora o Santos se fecha O Bahia vem na base Do toque de bola Ramos Ajeitou para o Guto Estava muito mais Para o Paulo Almeida E conseguiu o corte Essa bola Essa bola era para o Didi Ou para o Jean Carlos Que estava ali ao lado Do Paulo Almeida A bola foi mal passada Vai cobrar o lateral O time do Bahia Ficou desperdiçando ali o Guto Toda vez que chega Provoca pânico ali na defesa Santista Neste lance anterior Eu tinha a impressão Lateral para o time do Bahia E o Nonato O artilheiro do Bahia No campeonato O artilheiro do Bahia Nos últimos dois anos E hoje Amargando aí o banco de reservas Guto Aí o Preto foi derrubado Falta para a equipe baiana E o Araújo faz dois Para o Goiás Zero para a Ponte Preta O jogo lá em Campinas No Moisés Lucarelli Goiás fazendo dois a zero Que campanha do Goiás Pelo menos no segundo turno Foi sensacional Olha o Chiquinho Complicou O Neto Também perdeu a bola Para o Fabiano Lá veio o Santos Bom Diego Puxou na direita Fabiano Cruzamento saiu Robinho Veio lá de trás De surpresa O Ascioli Ficou olhando E o Robinho Entrou como uma flecha Em direção do gol O Santos esteve muito perto Do terceiro gol Olha só O Neto Não foi o Ascioli Ficou olhando E o Robinho Veio por trás A impressão que dá É que faltou comunicação Do Emerson Para dizer que tinha Alguém atrás Faltou comunicação Do Emerson Com o Ascioli Porque ele tinha certeza Pelo lance Que a bola iria Pela linha de fundo Lá vem o Santos Novamente Elano Passamos de 27 minutos e meio Neném Bom cruzamento Gol Tá na rede E é do Santos É do Peixe Robinho Número 7 Uma jogada Totalmente parecida Com a Do lance anterior Mais uma vez A zaga do Bahia Ficou olhando E o Robinho Veio de trás Concluiu com extrema Categoria Para o fundo Do gol Do Emerson Três Para o Santos Dois Para o Bahia Um lance Praticamente igual Roberto Monteiro É dessa vez O Neném Acreditou Acabou roubando A bola do Chiquinho Foi a linha de fundo Praticamente sem ângulo Cruzou E o Robinho Que estava de frente Para o lance Foi mais rápido Que os zagueiros Do Bahia Que ficaram olhando E enganou o Emerson O Santos Outra vez na frente Olha o Bahia Apertando Impressionante Que jogão de bola Aqui em Salvador 28 minutos O Santos Fez o terceiro Dois para o Bahia Três para o Santos Dois gols Do Robinho Um gol do Léo E o Didi Marcou os dois Do Bahia E pelo jeito Ainda tem muito mais Esse é o tipo Do jogo Que consagra Atacante E goleiro E zagueiro Entra Em desgraça Junta a torcida Até agora Estamos chegando Aos 30 minutos De jogo E o nome É o Robinho Ele já fez Dois gols E deu passe Para o Léo Fazer o segundo gol Do Santos E ele dedicou Esse gol Ao William O número 18 Que era titular Perdeu a vaga Para o Fabiano O Robinho Veu aqui no banco E deu um abraço Aí no William Até porque Ele sai do time Por implicância Pura e simples Do Leão O Leão tem implicância Com o William O Santos se prepara Para a cobrança De uma falta Aí o Alex Toma muita distância De longe Ainda esticou A perna O Fabiano Tentando o desvio Mas ela foi Pela linha de fundo Tiro de meta Premier Sports No Campeonato Brasileiro Telefônica Não fique duro Com DDD e DDI Chame logo Super 15 Aí você viu A repetição Do terceiro Gol do Santos Para você não se confundir Que é um gol Atrás do outro Aqui em Salvador E aí o Emerson Muito vaiado Agora há pouco O Emerson Mas lá a informação Com o Sérgio Pinheiro Repórter do Premier Sports Tira de cabeça A zaga do Santos Marcelo Souza Ajeita no peito Chiquinho Posição difícil Do Chiquinho O assistente Está marcando O lateral Para a equipe paulista E aí novamente Parece que o último toque Foi do Fabiano E foi mesmo Falta para cima Do Diego Jorge Rabelo Já deu o aviso Para o Ramos A próxima É amarelo É a pegada forte Do Ramos Cobrança feita Pelo Santos Falta no Renato 31 minutos Primeiro tempo Dois para o Bahia Três para o Santos É o Brasileirão 2003 Emocionando Até a última rodada Vai ser assim Com aqueles que estão Lá embaixo Com aqueles que estão Lá em cima Vem o Didi Foi barrado Pelo André Luiz André Luiz Dá uma bronca Aparece ali no Léo Chega o Bahia Didi Passa errado Agradece o Elano Marcelo Souza De cabeça Deu de graça De presente Para o Fabiano O Feza do Bahia Tem umas horas assim Que dá um branco Geral Olha o Diego Vem o Santos Na base da habilidade Diego Entre dois jogadores Aí o Renato Errou o passe Sobra de bola Fica com o Guto Entrega para a Scioli Vem embora o Neto Busca o lado esquerdo Esse é Chiquinho De novo o Neto Vai se organizando O Bahia Virada de jogo Do Neto Muito forte Não deu para o Guto chegar Amanhã Quatro da tarde No Sport TV Tem brasileiro De seleções De futebol de areia Você vai curtir ao vivo Maranhão Versus Paraná Bahia Versus Ceará Espírito Santo Vai enfrentar Pernambuco E São Paulo E Rio Jogos ao vivo No Sport TV O canal campeão Amanhã Às quatro da tarde O time do Bahia Claramente sentiu Muito o impacto Do terceiro gol Do gol da segunda Virada do Santos O time caiu de produção Já não estava com a mesma pegada Estava cometendo Muitas falhas De marcação Permitindo que o Santos Toque com muita facilidade Como agora a bola A partir do meio campo E penetre Na sua grande arma Aí o Fabiano arrisca E fora da área Bola rasteira Para a defesa Do goleiro Emerson Alô Aí o Bahia recupera Com Preto Vamos chegar A trinta e quatro minutos Jean Carlos Mete ali no meio Dos zagueiros do Santos A recuperação Pelo Peixe Renato Passa a bola Para o Elano Daí Para o André Luiz O Léo abre os braços Pedindo calma Aí o Renato Saiu errado Fica com ela Didi Passa no apertadinho Para o Preto Do Preto Para o Didi Boa finta Do Didi Quem vem chegando Pela esquerda É o Cícero Partiu Cruzamento Muito aberto Ali Mesmo assim O Jean Carlos Chegou Aí o André Luiz Não quer saber de história Toca para a linha de fundo É escanteio Escanteio Para o Bahia Aí o Didi Autor de dois gols Nessa noite de hoje Aí o Preto A marca do pênalti Subiu O Ascioli Não conseguiu a cabeçada Agora se manda o Santos Com o Léo 35 minutos O Léo parou Fez o giro Entregou para o Diego Novamente Léo O tempo vai passando O torcedor do Bahia Fica mais aflito Do que já está Preto Aí o Neto Abre na direita Péssimo Passe do Neto Para o Guto A torcida Vai ao desespero Dois para o Bahia Três para o Santos Você curtindo Com exclusividade Aqui no Premier Sports Alex Passa a carinha Agora No tramado Alex O pico lá para frente Olha o Elano Penetrou na área O último toque Foi do Marcelo Souza Neto Esse é o Guto De novo o Neto O Elano Encostou nele Apertou Fazendo a falta Se arma o Bahia Pela esquerda Preto Para o Jean Carlos Olha de cabeçada Gol Tá na rede E é do Bahia Cicero Número 11 A cabeçada Com liberdade No meio Da zaga Santista Olha aí O Jean Carlos Teve tempo Fez o cruzamento Meia altura A bola ainda bateu Ali no pé Da trave E entrou Tudo igual Novamente Na fonte nova Três Para o Bahia Cicero Número 11 Três Para o Santos Trinta e sete Minutos Do primeiro tempo Tá com cara De cinco a cinco Seis a seis Monteiro Olha é um jogo Que tem muita coisa Pela frente ainda Estamos apenas Com trinta e sete Do primeiro tempo Já temos seis gols Dos nove aos trinta e sete Com vinte e oito minutos De jogo Nós temos seis gols É realmente uma grande marca E o incrível É que as defesas Estão olhando Os atacantes chegando Agora por exemplo O Cicero Chegou livre Foram dois para marcar O Jean Carlos Que girou E viu o Cicero Entrando O Cicero Tá fazendo a sua estreia Com a camisa do Bahia Começando a partir Já ganha personalidade Fazendo esse belo gol E aí o torcedor do Bahia Voltou a exibir com orgulho Ali a bandeira A bandeira azul, vermelho e branca Azul, vermelho e branco Do Bahia Aí o Didi Muito esforço do Didi O preto Chegou atrasado E deu um bico pra longe A jogada Trave foi morrer E foi morrer no outro canto Do gol Santista 38 minutos e meio 3x3 aqui em Salvador Baís Santos Que jogaço O Santos tem uma falta De extremo perigo Pro gol de Emerson Diego conversa Com o Neném Alex partiu a bomba A direita do Emerson Foi um foguete E ela foi pra fora Amanhã tem mais Brasileirão no Sport TV O canal campeão Toda a rede vai acompanhar A partir das 8 da noite No pré-jogo São Paulo e Guarani Ao vivo do Morumbi A capital paulista Vai ficar com Vasco e Fortaleza Direto de Manaus Fortaleza é outro clube que Precisa se cuidar Nesse finalzinho aí Não que tá naquela zona De risco O Vasco também Correndo menos riscos Do que o Fortaleza Por exemplo Lançamento pro Didi Aí o Didi Muita briga Muita raça Disposição de sobra Do Didi Não caprichou no passe Só que o Preto Recuperou É o Bahia crescendo Nesse finalzinho De primeiro tempo O Guto Pintou cruzamento Pra área E o Didi Já estava por lá Junto dele O André Luiz Colocou pra fora Olha Tiago Olha Tiago Apesar de toda a bronca Que tem o Senhor do Preto Em razão das declarações Que ele fez ontem O fato é que ele tá sendo O grande ladrão de bolas Nesse meio campo do Bahia Viu Ele tá roubando de bola Quando o Santos Sai pro jogo É uma coisa impressionante O torcedor ficou chateado Queria ali um escanteio Aí o Santos Robinho É derrubado Impressionante como o Robinho Recebe faltas Aí o Diego Limpa pro Robinho Mais atrás Renato Pode até arriscar Preferiu rolar lá na esquerda Pro Léo Chegada é boa do Santos Puxou pro meio Puxou de novo pra esquerda O Léo Cruzamento Pra área Passou pelo Elano Ele volta no Neném É uma blitz do Santos Na defesa do Bahia Aí o Neném Pegou nas costas Pintou cruzamento O Ascioli Manda pra fora Facilidade Incrível Que o Santos chega E agora o Ascioli Fez o certo Ele não ficou arriscando Se chegava alguém Ou se a bola saia Pela linha de fundo Ele afastou o perigo É isso que faltou Inclusive Quando o Robinho Fez o terceiro gol Da equipe do Santos Vamos com 41 minutos Cruzamento Cruzamento pra área Pra área do Bahia O torcedor respira fundo Aqui na Na Fonte Nova Olha o Neném Pintou cruzamento Pra área do Bahia Novamente Ascioli Toca de cabeça Pra fora Lateral já cobrado Pelo Neném Diego Aí o Diego Por baixo Houve o corte do Neto Dispara de muito Longe o Renato No meio do caminho O Fabiano Estava em impedimento Tiago Sérgio Pinheiro Roberto Monteiro Falava aí das declarações Do Preto Entre outras coisas Roberto O Preto falou Que estava cansado De passar vergonha Quando o Bahia Jogava fora de casa Estava cansado também De O ataque Fazer a parte dele E a defesa Atrás Entregar o jogo Muita gente interpretou Essa declaração do Preto Como uma indireta Para o goleiro Emerson E falou mais Disse que desse jeito Vai cair para a segunda divisão Foram declarações Fortes do Preto Claro Mas eu diria Que ele tem Alguma razão Em tudo que ele falou A campanha está provando isso Fora de casa principalmente Sobe o Bahia Pela direita Com o Guto Tenta enganar A marcação do Renato Aí o Guto Linha de fundo Cruzamento André Luiz Estava Bem colocado Saiu com a bola dominada Quase 43 minutos No primeiro tempo Três para o Bahia Três para o Santos Super intervalo Para você Já já Aqui no Premier Sports Muitos gols Muitos lances De emoção Na partida Escapa Pela direita O Diego Deixa com o Neném Aí o Neném Cruzamento Para a área do Bahia Cioli Botou o corpo Na bola E o Emerson Faz a defesa Pelo alto Ela foi lançada No ataque do Bahia Jean Carlos O Didi pede Aí o Jean Carlos Saltou capricho Na hora do cruzamento O Didi Aplaude Dá um incentivo Ali Ao Jean Carlos E agora foi o Alex Quem não costuma Falhar dessa maneira Que falhou Acabeixou a bola Muito mal Deu um presentão Para o Jean Carlos Jogos em andamento No Brasileirão Zero para o Figueirense Zero para o Flamengo Ponte Preta Zero Goiás Dois Esse jogo Já encerrado Lá em Campinas São Caetano Dois Coritiba Zero Figueirense Flamengo Zero a zero Também jogo Já encerrado E o Atlético Paranaense Perdeu para o Vitória Por dois a um Em Londrina Santos tem uma falta No finalzinho De primeiro tempo Quarenta e quatro É uma falta Do jeito que o Neném gosta Ele que bate Com a perna direita Vai ter tumulto Na área do Bahia Finalzinho De primeiro tempo O Neném Uma bomba Emerson Encaixou firme Fez a defesa O goleiro do Bahia E saiu agilizando O jogo Aqui na frente Olha o Neto O Neto não tem muito Cacuete de atacante Vai se esgotar O tempo Regulamentar Em Salvador Cícero Apita Jorge Fernando Rabelo Fim de primeiro tempo Em Salvador E que jogo Três para o Bahia Três para o Santos Vamos lá Programado Com o repórter Sérgio Pinheiro Chegando aqui No Fabiano Fabiano Todo mundo Esperava o Guto Camisa Número 2 E entrou Paulinho Número 13 Aí o Lula Tira um lateral direito Coloca outro Paulinho Que até Três jogos atrás Era O lateral direito Titular do Bahia Vai rolar a bola Para o segundo tempo Aqui em Salvador Saída nesse segundo tempo Do time baiano Ali perto Dela O Didi Também O Giancarlos Autoriza Jorge Fernando Rabelo Já temos Bola rolando Para o segundo tempo De três Para o Bahia Três para o Santos Vamos esperar Que tenhamos aqui Um segundo tempo Tão bom Quanto o primeiro Animado Muitos gols Jogadas bonitas Olha só O Santos dando vacilo Didi Bateu mal Para o gol O André Luiz Fez uma bobagem Do tamanho Da Vila Belmiro E a sobra De bola Ficou com Didi Que podia Trabalhar melhor Esse ataque Não Roberto Ou bater de primeira Assim que a bola Sobrou no pé direito Bate a bola de primeira Ele tentou fazer um passo Para quem? Para ninguém Absolutamente ninguém Olha aí Que cena Esse é o massagista Do Santos Com certeza Por ordem Do senhor Emerson Leão Mas ele não é O responsável Por conduzir Tirar o microfone Ali onde está Esse é o técnico Competente Para fazê-lo Lamentado Falta aí em cima Do jogador Do Santos No instante Em que algum Jogador Do Santos Cair Pode entrar Um técnico Para fazer o trabalho Com o jogador Jogar aquela Aguinha Santa Não é isso? Pois é Invertem-se os papéis Pensou? Aí a repetição Do primeiro Gol da partida O gol do Didi Olha Ficou uma dúvida Aí nesse lance Será que o Didi Estava impedido? É Já já A gente dá uma Verificada novamente Olha o Santos Diego Coloca no tumulto Subiu a zaga Do Bahia Cabeçada Toca no Astiola E os jogadores do Santos Reclamam ali Um pênalti Depois da cabeçada ali O André Luiz Passa pelo Árbitro Carioca Reclamando uma penalidade Dois minutos do segundo tempo O Jorge Rabelo ali Irrita o torcedor Porque ele pede Para que os jogadores do Bahia Cobrem a falta lá atrás E os jogadores insistem Em adiantar a bola Olha Eu não tenho nada pessoalmente Contra o seu Jorge Rabelo Eles nem gostam de falar De arbitragem Você sabe disso Mas ele me parece Um pouquinho acima Da sua melhor condição física Um pouquinho acima Do seu peso normal E acompanha muito A distância As jogadas principais Viu? A bola saiu aqui Na lateral Favorece Ao tricolor Da Boa Terra Dois minutos e meio De segundo tempo La cara é de três Para o Bahia Três para o Santos Vamos ver o que o assistente Está marcando A falta Para o Bahia Falta em cima Do Ramos Mas colocando Para a cobrança Preto Apenas o Léo Na barreira Santista Vai jogar no tumulto A cabeçada Fábio Costa Sensacional Que defesa Deu um tapa Para fora A cabeçada Mortal Ali do jogador Do Bahia Olha só Que defesaça O Cícero Novamente Chegou ali De cabeça Agora você pode dizer Que o Fábio Costa Fez uma grande defesa Até então Não tinha feito No jogo Até o Bahia Preto Comparança Pelo meio Saga do Santos Ficou parada Último toque Do jogador No Bahia Vamos contabilizar Com três minutos e meio De jogo Quase quatro Agora O Bahia Já teve duas chances De fazer gol Aquela com o Didi E essa com o Cícero Põe a bola em jogo Fábio Costa Paulinho Deu um balão Lá no alto Ele mesmo Conseguiu Dominar a bola Ramos Briga bastante Neto Agora ficou apertado Em cima dele Fizeram pressão Por trás E aconteceu a falta Último toque De costas De costas Para a zaga Aí o Jean Carlos Bom cruzamento André Luiz É bate de cabeça A obra ainda é do Tricolor Baiano Neto Mandou para o meio Da área Didi de cabeça Olha o Didi É impossível Na bola aérea Sobe muito Didi Tem seus pecados Por baixo Uma bola dominada Mas compensação No jogo aéreo Costuma ser Mortal Vamos com cinco minutos e vinte De segundo tempo Três Para o Bahia Três Para o Santos Emoção Por aqui na Fonte Nova E você curtindo ao vivo Com exclusividade No Premier Sports André Luiz Passa errado Vai tentar aproveitar O Bahia Didi Para o Jean Carlos Fábio Costa Saiu do gol Saiu do gol E mete para a lateral Era a única alternativa Quem restava Ao Fábio Costa Se não Coisa ia complicar Para ele Faltou velocidade Ao Jean Carlos A bola foi muito bem colocada Chegamos a seis minutos Lateral para o Bahia Chiquinho Preto Puxa para a perna direita Preto Falta em cima dele Preto foi manhoso Deixou o corpo Aí o Paulo Almeida Chegou com tudo Em cima dele Amanhã Quatro da tarde No Sport TV O canal campeão Tem brasileiro De seleções De futebol de areia Vai curtir Maranhão Versus Paraná Bahia Vai jogar contra o Ceará Espírito Santo Em frente a Pernambuco Em São Paulo O pega Contra o Rio de Janeiro Ao vivo Às quatro da tarde No Sport TV O canal campeão Preparado o Preto Partiu a cobrança Gol Tá na rede E é do Bahia Preto Com a inteligente Chutou a bola Antes do alcance Do goleiro No kick dela Ele foi traído Queria bem pra bola Mas de qualquer forma É uma falha do goleiro sim Que não estava atento A isso A bola não foi estrada Com tanta força assim E méritos Para o seu Preto Que faz outra grande Partida de partida A bola do Santos Para evitar que o Renato Distribuísse as jogadas É justamente o que o time fez Adiantou a marcação Pressiona o Santos No seu campo de defesa Criou três oportunidades Na quarta Fez o seu quarto gol Está com o jogo Nas suas mãos De novo Agora tem que saber Deministrar E quem sabe Até aumentar o placar E Thiago Nós falávamos Que o Bahia não vence Fora de casa Que é difícil Conseguir pontos Fora de casa Mas aqui na Fonte Nova É justamente o contrário O time perdeu Apenas três partidas Flamengo Internacional E Atlético Mineiro Aí fora de casa O Bahia disputou Dezenove jogos Foram quatro empates E quinze derrotas Esse é o problema Se tivesse empatado Pelo menos mais cinco jogos Não estaria em uma situação Tão ruim como essa Preto faz o seu Quinto gol No Brasileirão 2003 Iguala-se ao Lino Lateral esquerdo Que hoje está na reserva Também marcou cinco gols O Didi Passa a ser o vice-artilheiro Do Bahia Isolado com sete Atrás apenas do Nonato Com onze Lateral Santos Pois não, Roberto Observe que agora o Santos Tomando o quarto gol Já resolveu sair mais Com o jogo Fica a caráter Para o contra-ataque Do Bahia Renato Diego Foi derrubado Derrubado pelo Neto Premier Sports No Campeonato Brasileiro Kaiser Você merece uma Kaiser Amarelou para o Preto Amarelo para o Camisa 7 do Bahia Aí o Diego Vai aprontando aqui pela esquerda Cruzamento é bom Elano vai se esforçando ali Tenta evitar a saída Consegue Mas aí depois O Chiquinho se mete no meio da jogada O Elano derruba No lateral do Bahia O vencedor fica chiando Reclamando ali Empurrão no Ramos Camisa 8 Vai mexer o Santos Vai mexer o Santos Não é isso, Sérgio? É isso Vai entrar o William Com a camisa 18 E sai o Elano com a 11 Já tem o William No time do Santos 10 minutos e meio 4 para o Bahia 3 para o Santos Jogo eletrizante De muitos gols Emoção de sobra Diego Deixa para trás o Preto Léo Péssimo domínio do Léo O lateral é Baiano O Leão vai para o Tudo ou nada Porque essa derrota Realmente não interessa nada Para o Santos Ele vai tirar um homem Que é um homem De pegada no meio campo De amação no meio campo Deve recuar o Fabiano E colocar o William Na frente Agora preciso Atenção na zaga do Bahia Para as bolas aéreas O William é muito alto Tem boa presença na área Então o Arciola e o Marcelo Tem que estar muito atentos Agora as bolas levantadas Na grande área E o William, Thiago É um dos artilheiros do Santos No Brasileiro Com 8 gols Aí o William com a 18 Sai o Elano A número 11 Já saiu de campo É o Brasileirão 2003 Aqui no Premier Sports Você curte com exclusividade Olha o Bahia chegando Paulinho Fábio Costa Abandonou a pequena área Até o limite ali Para fazer a defesa Tem o rebote A defesa do Santos Afastou Paulinho No meio O Didi Tentava ganhar por baixo Melhor para o Santos Diego Lindo lance do Diego Com o Leo Abre os braços Lá na direita Pediu bola O levantamento É do Emerson E o Diego Está caído Ele está com a mão Aqui no tornozelo direito Pegaram o Diego O médico do Santos Já está aqui À beira do campo Para atendê-lo Paralizado o jogo Aí saindo o cartão amarelo Para o Ramos Camisa 8 Pela falta Sem bola Fora do lance Aliás Em cima do Diego E agora o Jorge Fernando Rabelo Levanta o cartão amarelo Para o Ramos Pela falta no Diego E aí está correto Ele espera a bola parar Para mostrar o cartão Para o jogador Que fez uma falta Passível de cartão amarelo Tudo bem com o Diego Aí ele com a bola Santos perto Por 4 a 3 Santos que ainda briga Pelo bi-brasileiro O caminho está complicado Está difícil Neném Fabiano Junto com ele Chiquinho Aí o Fabiano Torcedor do Bahia Pressiona Santos vai tentando Penetrar na defesa Do Bahia Renato Toca pelo alto Fabiano Deixa para o Neném É o Santos Na pressão Em cima do tricolor Baiano Robinho Robinho Na base do toque de bola Neném Pintou cruzamento Para a área do Bahia Subiu ali O último toque Foi do Paulinho Quem fica com a sobra É preto Parte o lançamento Na direção do Giancarlos Tem o Renato Perto dele Aí o Giancarlos Cometeu a falta Levou vantagem No lance Do time do Peixe 38ª rodada Até agora Com 14 gols Em 7 jogos Uma média de 2 Por partida O único 0x0 Foi o Figueirense Empatando com o Flamengo Em Florianópolis Empurrado o Paulinho Amanhã tem mais Brasileirão 2003 E você vai curtir No Sport TV E no Premier Sports Toda a rede vai acompanhar São Paulo e Guarani Ao vivo do Morumbi E a capital Paulista Vai ficar com Vasco E Fortaleza Direto de Manaus Com João Guilherme E os comentários Do Raul Quadros Aí você tem no Premier 2 Juventude Grêmio E no Premier 4 Atlético Mineiro E Paranaclube O árbitro marca a falta Para o Santos Tiago E o preto ali Se desentendendo Com o Paulo Almeida Se encararam ali Por pouco Não saiu o tapa Aí o Sérgio Detalhando aí O preto Deu um Cotovelado O Paulo Almeida Não gostou Ficaram ali Os dois Olhos nos olhos Robinho O espaço era curto Ele recebeu a falta Renato Ajeita a bola Com o Diego Puxou na direita Para o Neném É sempre uma alternativa De cruzamento Aí o Neném De volta com o Diego Chega em cima dele O Neto Não consegue tomar Aperta o Santos Neném Cruzamento para a área A ciola Aparece bem de cabeça Aí o preto Neto Agora respira Mais aliviada Ali a defesa do Bahia Ótimo lançamento Do Cícero Aí o Chiquinho Vai ajeitando O Chiquinho Perna esquerda Toca no corpo Do Paulo Almeida Ramos O Paulinho Aparece pela direita Aí o Paulinho Pintou cruzamento Para quem vem de trás Subiu O Cícero Mas não houve Absolutamente nada O torcedor pedia Um pênalti William Corre atrás dele O Ascioli Toca a bola O Santos Robinho Tem liberdade O Robinho Em cima dele Neto Consegue tirar Na boa O camisa 5 do Bahia O Robinho Tá caído Excelente o comportamento Na marcação Do quarteto De meio campo Do Bahia Esse Cícero Uma belíssima surpresa A alta Falta do Léo Pegou o preto Por trás Passamos de 17 minutos Segundo tempo 4 para o Bahia 3 para o Santos Olha o Didi Marcou 2 Falta para cima Do camisa 9 Olha Thiago O preto E o Diego Estão se desentendendo Tá O Diego Tá reclamando Que o preto Cava faltas A todo momento E o preto Não é de deixar barato Vai para cima Do Diego Falta cobrada Cícero Cabeçada Sem direção Ganhou a linha de fundo E o Lula No segundo tempo Claramente ele colocou Cícero em cima do Neném Para evitar as descidas Do Neném Tanto que o Santos Já não consegue mais Trabalhar por aquele lado Olha o Jorge Rabelo Não viu O assistente Tá com o bastão levantado E o Fábio Costa Cobrou o tiro de meta Fora ali da linha Da pequena área O assistente Desde Desde a cobrança Já tá ali com A bandeira levantada Agora sim o Jorge Rabelo Atendeu aí Ao assistente Neném Aí o Santos Já esteve na frente Duas vezes no placar Bahia começou o jogo Ganhando por 1x0 O Santos virou Para 2x1 Bahia empatou O Santos fez 3x2 O Bahia virou Olha o Diego Arrisca de longe Gol Tá na rede E é do Santos Diego De fora da área Experimentou E se deu bem Canto direito Do gol de Emerson Empato O Santos Aqui em Salvador Diego Número 10 4x4 Para o Bahia 4x4 Para o Santos Aos 18 minutos Do segundo tempo Olha o Diego Ajeitou Bateu como quis O Emerson ainda pulou Mas não alcançou Tudo igual Monteiro E agora não vão dizer Que a falha foi Do Emerson Por favor A falha foi Foi ou foi Daqueles jogadores Que eu elogiava pouco Esse meio campo Não poderia deixar Essa bola ser arrematada Nunca Falta alguém Ter uma pegada Ali chegar À frente do Diego E evitar Ele viu um corredor À sua frente Bateu muito bem Mas vem o Santos Com apetite Robinho Léo Ajeita Pinta Cruzamento Tira dali o Neto Olha o Santos Apertando Diego Tentou por trás Chiquinho Teve que girar Todo o corpo Para tirar essa bola Da zona de perigo Preto Olha o Didi Pediu Tem condição Condição legal Do Didi Defesa do Santos Aberta Aí o Didi entrou Cruzamento Para o Jean Carlos Eu achei que o Didi Fosse Dar um bote ali Fosse Cortar a bola Para dentro E bater de perna direita Seria mais interessante Porque o zagueiro Vinha na corrida E não teria Inclusive o tempo De se equilibrar E tentar tirar a bola Aí a repetição Do gol de empate Do Santos Mais um gol de empate Já são quatro Preto Se adianta o Léo Consegue recuperar a bola Para o time do Peixe Robinho Ele e o Ascioli Mano a mano Aí o Robinho Pedaladas Robinho Cruzamento Gol Tá na rede E é do Santos Diego Número 10 Quanta facilidade O Robinho Fez o que quis Pelo lado esquerdo Cruzou Para o lado direito O Diego Aparecia Só colocou Para dentro Nova virada Aqui em Salvador Cinco Para o Santos Quatro Para o Bahia Impressionante Essa paradinha Pisada em cima Da bola do Robinho Foi fatal Deixou o zagueirão Com muita saudade E viu o Diego Entrando sozinho Ele entrou de frente Para o gol Existiam dois homens Do Santos chegando Ele e o William É muita facilidade Que a zaga do Bahia Deu em dois minutos De novo Quando o primeiro tempo O Santos vira o jogo Olha Thiago A zaga do Bahia É a pior do campeonato Com esses cinco gols De hoje Já são 68 gols Sofridos É muito gol Olha depois desse jogo Aqui Acredita em qualquer coisa 5 a 4 Para o Santos É gol a todo instante Em Salvador Chuva de gols Neto Cícero Aí o Bahia Tenta não se abater Afasta A zaga do Santos Paulinho Não conseguiu domínio Bola se perde em lateral Você lembra quando eu disse Que o Bahia tinha perdido Dois gols No começo do segundo tempo Estão fazendo falta Esses dois gols agora 22 minutos Segundo tempo 4 para o Bahia 5 para o Santos Lançamento Está impedido Está impedido o William Não vale nada Marcou o assistente O Marco Vinícius Safreire Missão Atenas 2004 Programa inédito No Sport TV Estreando na próxima Sexta-feira Dia 24 Às 18h30 Missão Atenas 2004 A Olimpíada No Sport TV Começa mais cedo Agora chega até o Paulinho É o Bahia Tentando Outro empate Coisa bastante comum No jogo de hoje Diego Indo pelo meio Ligando o Paulo Almeida Neto Olha o Didi Brigador o Didi Jean Carlos Jean Carlos Pediu a falta Quando seguiu o árbitro Carioca Vai mudar o Santos Luteado Vai entrar o Reginaldo Araújo Com a 14 Para a saída do número 4 Neném A informação do Sérgio Pinheiro Vai mexer o técnico Emerson Leão Aí o Santos com o André Luiz De cabeça ele toca para o Léo Mais avançado Diego Robinho De novo Diego Saiu de trás o William Saiu adiantado e estava impedido Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Duosoft Penalty A camisa que vai bem em todos os esportes Chega o Santos Diego Na aproximação bateu para o gol Ela cobriu o travessão do Emerson Mais uma chance clara De gol para o Peixe E o Diego bateu para fora Está na hora do Lula Começar a ficar rouco Mais do que ele já é normalmente E começar a gritar com esse meio campo Está muito fácil a chegada do Santos Olha De novo o Diego chegou da maneira que quis Apenas um homem na marcação Parece que a equipe do Bahia Sentiu demais o golpe Ele tomar a virada de 5 a 4 E está perdida no jogo O Monato vai para o jogo daqui a pouco E essa alteração é interessante Porque o Neném caiu muito no segundo tempo Bem marcado pelo Cícero Agora entra o Reginaldo descansado Tem essa habilidade de avançar também Será mais um canal perigoso Para o Bahia tomar cuidado Informação do Sérgio Pinheiro Lula mandou chamar o Monato Vai conversar com ele ali Passando as instruções Para o atacante do Bahia Chiquinho Aí o Ascioli Achou pela direita Paulinho Vai sair o Jean Carlos com a 10 Para a entrada do Monato Ascioli Aí o Monato Vivendo a expectativa de entrar E tentar sair aí do décimo primeiro gol Tem quase dois Mais de dois meses que ele não marca A última vez foi contra o Triciúma Aqui mesmo na Fonte Nova no empate por dois a dois Ele demorou a chegá-lo ao centésimo gol Depois que fez só mais um, não foi isso? Foi isso Aí o Robinho A trama do Santos é boa Diego De novo o Robinho Puxa na direita Fabiano Tem o apoio do Reginaldo Araújo Diego Como joga fácil o Diego Dois toques na bola Não dá mais do que isso Olha o Robinho Para o Reginaldo Araújo O chute Foi do Fabiano É a defesa do goleiro Emerson E olha Ótima notícia Para o torcedor Santista Fabiano Flávio Perdão Faz um para o Internacional Zero para o Cruzeiro Lá no Beira Rio Em Porto Alegre Torcedor Santista Melhor notícia Segunda melhor notícia da noite Primeira é essa daqui A vitória parcial por 5x4 Você viu ali Fluminense 0 Corinthians também 0 Jogos ainda em andamento Essa 15ª rodada do retorno A entrada do Nonato Com a camisa 18 Saiu o Jean Carlos 27 minutos O tempo vai passando Tivemos 9 gols Essa noite aqui em Salvador 5 para o Santos 4 para o Bahia Didi Nonato Didi Estou sozinhos ali Encarando toda uma zaga Santista Aí o Didi recebe a falta Olha a bola mal aproveitada Pelo ataque do Bahia Premier Sports No Campeonato Brasileiro Double Adventure Do tamanho do seu espírito de aventura Sobe Marcelo Souza Neto Esse é o Ramos Deixa com o Preto Deixa com o Preto O Preto Fica contido ali na falta Vai mexer o Bahia novamente Vai sair o Cícero Para a entrada do Danilo Com a camisa 16 O Cícero sai bastante aplaudido Faz a sua estreia Faz a sua estreia De primeira no time Do Bahia No alto ganha o William Mas ganha com falta O Danilo é aquele jogador Que quando entra no segundo tempo Costuma dar sorte ao Bahia Aí o Ascioli Vai ganhando terreno Perdeu uma bola boba Para o William O torcedor não gosta Falta Falta em cima do William Aí o Bahia devolve O William continua Caído O árbitro manda Ser feita uma nova cobrança Aí como o Paulinho chega Divide e coloca o William no chão Olha o jogo se aproxima dos 15 minutos finais E o Bahia tem que começar a colocar mais força ofensiva no seu time Tem que sair mais para o jogo Está aceitando muito a imposição do Santos Que virou o jogo Agora fica macando Inclusive na saída de bola como essa O Bahia tem que trabalhar mais essa bola Colocou o Nonato Que é um atilheiro Tem dois atilheiros à frente agora Para chegar lá E pelo menos tentar empate Porque até agora Pelo que sabemos O Fluminense está empatando E está encostando no Bahia Também temos de pontos ganhos Então é muito Esse resultado é péssimo para o Bahia Pela direita Reginaldo Araújo Robinho pede Com liberdade Pintou cruzamento Robinho No travessão Na volta Olha o Santos Bateu o Renato Salvou o Ascioli Teve perto do sexto gol O time Santista A beçada ali Explodiu no travessão do Emerson E só faltava ser do Robinho Que é o dono do jogo hoje O que o Robinho está jogando É uma brincadeira Olha aí a repetição A beçada de cima para baixo É aquela que o goleiro Nem vê a cor da bola Trinta minutos de jogo em Salvador Quatro para o Bahia Cinco para o Santos Já tivemos Jogos com placar bem elástico Assim O Brasileirão 2003 Sinal de muitos gols Isso é bom Olha o Danilo Ramos não chega Melhor para o Santos Renato Bola vinha na direita Para o Fabiano Cobertura da zaga Do Bahia Danilo Vai encarar ali o Alex Aí o Danilo Alex Foi o último a tocar É escanteio De novo a cabeçada Do Robinho Por pouco O Emerson não vai buscar A sexta lá no fundo Olha o Chiquinho Cruzamento para a área Sobe Nonato Quem fica com a sobra É Fabiano Aí ele trata logo De estourar Na zona de perigo Pode dar um contra-ataque Já deu um contra-ataque Perigosíssimo Para o time do Santos Aí o William Não soube aproveitá-lo Chiquinho Preto Tem condição sim Evita a saída preto Quem se aproxima É Chiquinho Aí Chiquinho Vai na linha de fundo Brigando com o Léo Último toque Foi do Léo É escanteio Vamos chegar A 32 minutos Preto Cobrança fechada Fábio Costa Tira de soco Perigo ainda não passou Não para o Santos Agora sim O lançamento para o William Defesa do Bahia O pega ali de surpresa William Toca a bola Trabalha Deixa com o Fabiano Bola rolada no meio Robinho Olha a liberdade Do Renato Ajeitou Bateu para o gol Ela toca No Paulinho Vai para fora O Emerson Não evitou o escanteio Amanhã 4 da tarde No Sport TV Tem brasileiro de seleções De futebol de areia Maranhão e Paraná Bahia e Ceará Espírito Santo e Pernambuco São Paulo e Rio 4 da tarde Você vai curtir No Canal Campeão Relógio já marca 33 minutos Toca o Santos Tenta a aproximação Safa-se bem o Bahia Preto Rolou na esquerda Para o Danilo Em cima dele Reginaldo Araújo Aí o Danilo Vai para o drible Danilo Passou por dois Mais uma finta Nonato Briga Chega a zaga do Santos Tirando Neto Por elevação Para ninguém Neto deu de graça Está faltando tranquilidade Ao time do Bahia Para trabalhar a bola Olha o Santos Escorregou o Willian Aí o Ascioli Desafoga Manda lá Na lateral direita Bola de presente Para o Reginaldo Araújo O Leão ficou muito irritado Aqui naquele escorregão Do Willian Só que o Willian Não tem essa habilidade Para trabalhar a bola Desse jeito O negócio do Willian Fica na área Aproveitando as bolas Que chegam lá Premiere Esports No Campeonato Brasileiro Telefônica Não fique duro Com DDD e DDI Chame logo Super 15 Bola lançada Para o Fabiano Ele domina De calcanhar Para quem vem de trás Reginaldo Gol Está na rede E é do Santos E parece que o último A tocar foi Willian Camisa 18 Chute do Reginaldo Araújo Emerson bateu roupa E o Willian Só teve o trabalho De concluir Para o fundo Do gol do Bahia É o sexto Do Santos Em Salvador Olha aí O chute Do Diego Na sobra Do rebote Do Emerson Teve pouco trabalho O Willian Seis Para o Santos Quatro Para o Bahia É lamentável Que o Emerson Ande falhando Desse jeito Ele é um grande goleiro Aliás eu acabava de dizer Que o Willian Não tem que ficar aqui Tentando tocar a bola Ele tem que trabalhar lá Ele mostrou para que ele serve Olha o Santos Arranca pela direita Fabiano Chute A bola sai Prensada ali No jogador do Bahia Claro que o Emerson Rebateu Mas a jogada foi belíssima O Fabiano tocou para trás O Diego chegou batendo Bateu forte na bola Não dava pegada E o Willian Estava bem colocado Que essa é a sua característica E olha Thiago Foi o nono gol do Willian No brasileiro Ele agora é o artilheiro isolado Do Santos E se eu não me engano Esse jogo já repete O resultado aí De Goiás e Vasco Em São Januário Que parece que foi Seis a quatro para o Vasco Foi um jogo Com o maior número de gols Do brasileiro até aqui Eu acho que esse jogo aí Está repetindo essa façanha aí Aí a comemoração Santista Junto ao Willian E o torcedor do Bahia Desanimado Já vai deixando aqui A arquibancada Da Fonte Nova Dois jogadores ali Se chocaram Acabaram se machucando O Chiquinho pelo Bahia E o Fabiano Pelo Santos Aí a imagem do torcedor Triste Angustiado Com essa situação Do Bahia É Pior que o resultado em si É a situação Que o Bahia fica Porque não pode perder Uma chance em casa Como essa Perdendo um jogo Como esse Agora quem vem moralizado Para cá É o Fluminense Que está empatando Com o Corinthians Está encostando no Bahia E faz um jogo De seis pontos No sábado 36 minutos e meio Um jogo cheio De alternativas Mas pela primeira vez Temos aí Uma diferença De dois gols No placar Apesar do seis a quatro Primeira vez que Há essa alternância Aí no placar André Luiz Partiu o lançamento Para o Diego Diego e Robinho Fizeram a festa Aqui Na Bahia Paulo Almeida Canário Santos O Paulo prefere Ganhar o escanteio Jogos já encerrados Pelo Brasileirão 2003 38ª rodada Atlético Paraná Esse um Vitória dois Já a gente completa Vamos ver esse ataque Do Santos Robinho Idale pedalada Aí o Robinho Paulinho ameaça Aí o Robinho Saiu Com o bolo e tudo Figueirense zero Flamengo também zero Ponte Preta zero Goiás dois E o São Caetano Fez dois a zero No Curitiba Aí o Robinho Tentou aí Aprontar das suas Aí ainda tenta Alguma coisa Falta em cima Do Danilo Chegamos a marca Dos 38 minutos Danilo Santos vai bem fechado Agora o momento emocional Do Bahia Que não é Não é mais aquele mesmo É a partir do instante Em que o Diego Fez aqueles dois gols Aí seguidos A situação ficou toda Complicada pro Bahia Que estava bem no jogo Volto a repetir Cobrei que eles tiveram Quatro chances No começo do jogo Até que o Preto Fez aquele gol de falta Depois disso Acabou a situação De Golfo Bahia Paulinho Donato Briga Mas a bola Não chega pra ele Fabiano Inverte o jogo Com total tranquilidade Até o Leo Paulo Almeida Novamente Leo Se o ambiente do Bahia Olha o William Olha o Santos Chegando A bola colocada À esquerda Do Emerson O William tentou Pegar o Emerson Antecipado Estava ali Adiantado O Emerson Olha como ele Busca o ângulo O ângulo oposto Estava dizendo Antes do chute Se a situação Do Bahia Já estava complicada Em termos de ambiente Interno Em razão de declarações Imagine como estará amanhã Amanhã vai ser uma festa E olha Na rodada do fim de semana O Bahia Pega o Fluminense Aqui mesmo Na Fonte Nova E o Santos Vai a Curitiba Enfrentar o Curitiba No ponto Pereira Que vem de uma derrota Pro São Caetano Será um outro Grande jogo também Olha o Paulinho Se apresenta Pela direita Paulinho Ganhou na boa Olha o Bahia Chegando de calcanhar Pra quem vem de trás Só que o passe de calcanhar Foi muito curtinho Mas não deu pro Preto Chegar nela O Bahia Os próximos jogos do Bahia Um aqui em Salvador Contra o Fluminense No sábado E depois o Bahia vai A Campinas Enfrentar o Guarani No próximo dia 2 Domina a defesa do Bahia Com Ascioli Vira na direita Fluminense Zero Corinthians Zero Resultados do Campeonato Brasileiro 2003 O Internacional Vence o Cruzeiro 1 a 0 O Cruzeiro Vai diminuindo Essa diferença Já foi de 12 Hoje é de 6 Afirmando-se Essa derrota Do Cruzeiro Para o Internacional Renato 40 minutos Quase 41 De segundo tempo Um jogo Eletrizante Cheio de alternativas 4 para o Bahia 6 para o Santos Diego Reginaldo Araújo Santos joga bonito Esse é o Léo Robinho O vencedor Gritolé Olha o Robinho Entrou na área Do Bahia Robinho Vai fazer Emerson Agora foi firme Defendeu O goleiro do Bahia Paulinho Deixou de calcanhar Para o Marcelo Souza Uma coisa não dá para negar Quando o Santos Inventa Ele joga a bola É uma coisa Muito complicada Tem muitos jogadores Habilidosos O time do Santos O Diego e o Robinho Que o Diego Nesse lance Que fizeram agora E o Fluminense Faz 1 a 0 Em cima do Corinthians O gol do Romário Olha o torcedor Invadiu O gramado Aqui da fonte É a imagem Do desespero Da tristeza Do torcedor do Bahia Nesse momento Temendo aí Um possível rebaixamento Danilo 42 Chega o Bahia Nonato Preto Olha o Nonato Houve ali A sola do Nonato O jogo perigoso Vem para cima O Santos Fabiano Rolou com Paulo Almeida Santos fez 6 E quer mais Reginaldo Araújo De novo Paulo Almeida Saiu a tabela Reginaldo Araújo Linha de fundo Cruzamento O Emerson Não viu a bola Passando O Paulinho Não teve outra alternativa Colocou para fora Escanteio para o Santos 43 minutos Placar é de 4 Para o Bahia 6 Meia dúzia Para o Santos 2 já cresce Formação do Sérgio Pinheiro Vamos até 47 Nessa etapa final Cobrança curta do Santos Diego Robinho Paulo Almeida Aí o Léo André Luiz Recua Toda a bola Lá na grande área Para o Fábio Costa Aí o Fábio Bateu certinho No meio Para o Fabiano O Santos agora Gasta o tempo Aí o Diego Até no erro Conseguiu levar vantagem Aí o Diego Entrou na área O Diego pode ser o sétimo O Emerson Defendeu A bola veio no meio Do gol O Emerson fez a defesa Como a diferença Até hoje Era de um ponto Do Bahia Para o Fluminense O Fluminense agora Passa a vitória Vai ficar dois pontos À frente O Bahia terá Obrigação De vencer Do Fluminense Sábado Essa palavra Obrigação Olha o Neto Virando para o Paulinho Pela direita 44 e 40 Paulinho Tentou envolver O André Luiz Se vê o mal Fora tem o Curitiba A Ponte Preta O Goiás E o Vasco E na Vila Belmiro O Corinthians O Vitória O Fluminense E o Grêmio Tempo regulamentar Esgotado Aqui em Salvador 45 e 20 Brilhante A vitória Do Santos Aqui na Bahia 6 a 4 Foi um belíssimo jogo Olha o lançamento Para o Robinho Tem condição Cara a cara Com o Emerson Pode ser o sétimo Aí o Robinho Aí tentou fazer De placa A sobra ainda é Do Santos Diego Por cobertura Emerson Defendeu Olha o sétimo Gol Fabiano A bola bateu É pênalti Penalidade máxima Para o Santos Quando o Fabiano Chutou A bola bateu No braço Me parece Ali do Neto Não foi o Marcelo Souza Olha só O que o Robinho Fez Tá brincando De jogar bola O Robinho Uma partida Brilhante Do Robinho Hoje Sem dúvida Alguma E observe A habilidade Do Diego Nesse lançamento A bola foi Rebatida Pelo Emerson No chute Do jogador Santista É o Fabiano Fabiano E o Marcelo Souza Ali Próximo A linha É tal história Não havia intenção Só que ele estava Com o braço Levantado Impediu o gol Exatamente A bola em direção ao gol Então é pênalti E a chance É o sétimo gol do Santos Olha o desolado Emerson Como está desolado Emerson Pode ser o sétimo gol Do Santos Partiu Fabiano Bateu Gol Tá na rede E é do Santos Fabiano Bola Para um lado Emerson Para o outro Sete Para o Santos 4 Para o Bahia Fim de jogo Aqui Na Fonte Nova Em Salvador Vamos sentir o clima Lá no gramado Com o repórter do Premier Esporte Sérgio Pinheiro Aqui com o Diego Você sabe o resultado Do jogo